Salve aí galera, empresa está fácil, galera vou fazer esse vídeo aqui, muita gente me perguntando nos meus vídeos de instalação de kit de vida elétrica, sobre a situação do botão do interruptor ficar aquecido, ficar quente, as vezes pega no botão do interruptor e está quente, aqui, igual como foi instalado um kit de vida elétrica, já com o módulo, mesmo com a chave da ignição desligada eles vão permanecer por um período acesos os botões, porque ele está interligado ao interruptor de portas e o interruptor de portas faz a temporização, então essa temporização pode durar até cerca de duas horas dependendo do módulo que seja instalado no seu kit, e com isso o botão do interruptor é comum aquecer um pouco por causa dos LEDs que estão mantendo ali os botões acesos durante esse período, caso o carro tenha um sistema de alarme que é ligado ao pulso de acionamento do módulo, assim que você acionar, os vidros vão subir e vai cortar esse timer e assim o LED vai apagar, com isso não tem consumo nem de bateria e nem o LED vai aquecer o botão para a pessoa imaginar que está dando aquecimento, que está com algum defeito então isso não é um defeito, o aquecimento do botão se dá pelo acendimento do LED que vai aquecer um pouco o botão do interruptor a pessoa, será que eu liguei algo errado e tal? isso aqui é o tipo de instalação que não vai aceitar uma instalação errada geralmente é o fio positivo, 12 voos direto, o fio marrono negativo o amarelo, geralmente nos kits é o amarelo, é o 12 voos pós-ignição e isso é ligando o fio verde no botão do interruptor de portas, vai funcionar corretamente se o LED acendeu, dificilmente está em correta a ligação você pode inverter de colocar um fio, aí dá comando para subir, o vidro desce ou é só vir inverter o fio do motor, vai funcionar corretamente agora esse aquecimento, como eu estou mencionando, se dá pelo aquecimento do LED que faz os botões aquecer aqui com o sistema de esmagamento, a gente aperta aqui o interruptor vai baixar o vidro aqui, um alívio um pouquinho vou apertar o interruptor, sobe vou soltar aqui, simulando a porta aberta, vai baixar um pouco do lado de lá vou apertar e vai fechar o vidro daqui um tempo, se eu manter apertado aqui ou a porta fechada vai acabar esse timer e o LED vai apagar com certeza ou se você tiver o sistema de alarme, na hora que você acionar ele vai cortar esse timer também vou fechar a porta aqui para mostrar para vocês vou fechar a porta aqui, simular os botões aqui estão acesos, vocês podem ver aqui vamos fechar aqui os vidros, vocês vão notar que o LED vai apagar deixa eu deixar aqui na posição que dá para ver o LED aceso ó, tranquei os vidros vão subir assim que chegou no final do curso ó, os LEDs já estão apagados então é isso aí que faz o aquecimento dos botões, galera não tem nada a ver com ligação incorreta assim que eu abrir a porta vou abrir a porta aqui vou deixar assim para vocês perceberem vou abrir a porta o LED já acendeu novamente então é esse timer aí do interruptor de porta que faz o botão acender aciona lá deixa assim vai ficar bem melhor para vocês verem vou trancar aqui de novo para o vidro subir vai acabar o timer trancou, subiu o vidro e cortou destranquei vou abrir a porta ele acende então, espero que tenha esclarecido essa dúvida muita gente me fazendo essa pergunta e o que aquece então o botão é o próprio LED do interruptor vai aquecer um pouco mesmo ficar muito tempo ligado mas não é nada que venha causar dano ao sistema aí do carro acionou o alarme acabou o timer aqui depois que fechou a porta ele vai cortar esse LED e não vai ter problema nenhum beleza? então é isso aí curtam o vídeo essa dica foi legal se você não é inscrito no canal se inscreve aí galera para receber notificações de vídeo novo um forte abraço a todos e até um próximo vídeo aí galera valeu! e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.